Olha, aqui na Casa do Congelado você vem, come a vontade essas provinhas, ainda você pode levar uma bolsa térmica de brinde, né Marilena? De graça, ainda leva uma bolsa térmica de brinde, agora como? Vocês vão ver já já. Kit massa da Casa do Congelado. Vamos ver as promoções. Nhoque, capelete romanesca, canelone, lasanha com quile de queijo. Tudo isso aqui que você está vendo, cada porção serve super bem para duas pessoas, 39,70. Só 39,70. E está uma delícia, é o kit lanche aqui. Kit lanche, mais de 6 salgadinhos super recheadíssimos, 36 reais. Tudo isso aqui, nem precisa falar muito porque vende a mesa. Não precisa, vende é uma delícia. Kit de carne, kit de carne tem o polpetone, quem adora um polpetone tem o polpetone, tem estrogonofe, bife a roler, tudo isso que você está vendo. São 6 porções de carnes fartas para duas pessoas. Dá bem para duas pessoas. 48 reais. 48, agora o carro-chefe aqui da Casa do Congelado quer esse kit aqui, completo. Este kit aqui são 20 porções, você está vendo tudo isso aqui. 20 porções. Paga como? Duas de 64. Agora, além de você vir aqui, come, prova, tem certeza do que está levando, ainda pode ganhar essa bolsa térmica da Casa do Congelado. 870-0105. Entregamos para você também, na sua casa, das compras acima de 100 reais, sem taxa nenhuma. Casa do Congelado. Vem provar que é uma delícia.